Você sabia que no Brookhaven tem carros que são duplicados? Sim, tem um único carro aqui no Brookhaven que sem querer, o criador do Brookhaven, ele postou ele duas vezes. Bom, eu vou ter que clicar nesse botão aqui, mas antes eu duvido que você deixe o like e se inscreva com o dedo mindinho. E se você conseguiu, comenta oi. Aqui nós temos basicamente esse carro amarelo. E cara, se eu descer aqui embaixo, nós temos aqui o mesmo carro e a única diferença entre esses dois carros é que esse aqui dá pra tirar aqui o capô, sabe? Sim, essa aí é literalmente a única diferença.